Men's Hell Hobby Development Olá malta, sou o Manel e estão a assistir ao Men's Hell Hobby Development. Como podem ver, neste vídeo eu vou pintar um tanque russo T-70, através do uso da técnica de modelação de cor, ou modelação de luz. Consiste em criar degradês da cor do tanque, de uma maneira um tanto irrealista, mas que depois, afim ao cabo, traduz numa miniatura muito viva. Comecei por usar um verde seco, US Olive Drab, para cobrir o tanque. Fiz várias passagens, para que todo ele ficasse coberto. Depois misturei um pouco de um verde mais claro. German Camo Bright Green. E agora, sem tantos cuidados, voltei a pintar a miniatura. Sem tantos cuidados, porque não fiz uma cobertura tão opaca como a anterior. Nesta parte da técnica, iremos inicialmente usar o verde seco com a cor preta. Então, como podem ver, a técnica é essencialmente acumular uma cor mais escura, junto de algumas arestas. Criando, então, um degradê de um verde escuro para um verde claro. A escolha de quais arestas ficam claras ou escuras, depende de cada um. Eu tentei fazer de maneira a que existissem mais arestas com esta diferença de cores. Ou seja, que tivesse uma face mais clara e uma face mais escura. Agora, neste momento, como podem ver, estou a fazer, no lado oposto da face, estou a pôr uma cor mais clara. Para aumentar, assim, a diferença no degradê. Depois, estou a misturar aqui um bocado de uma outra técnica, que também tem a ver com modelação de cor ou de luz. que é a iluminação dos painéis, que lá está, é novamente algo que na realidade não existe nos tanques. Mas consiste em iluminar a parte central de cada painel. Depois, nas rodas, voltei a fazer essa iluminação por painel, ou seja, pintei com uma cor mais clara cada roda. E na lateral, nas proteção das rodas, tentei fazer um ligeiro highlight, também com a cor mais clara. Como podem ver, o resultado é bastante interessante. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, adicionem nos comentários. E até já. E até já. Tchau.